Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil dizer como a outra pessoa está se sentindo. Quando nós não temos certeza sobre como alguém está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something, pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que it looks like they're feeling a certain way. Parece que estão se sentindo de tal forma. Essas estruturas mostram que você pode estar errado. Repita as frases em inglês. Estou cansada. I'm tired. Ele parece estar cansado. He looks tired. He looks tired. Ele parece estar cansado. It looks like he's tired. It looks like he's tired. Estou cansado. Estou cansado. I'm worn out. I'm worn out. Ele parece estar cansado. He looks worn out. He looks worn out. Ele parece estar cansado. It looks like he's worn out. It looks like he's worn out. Estou exausta. I'm exhausted. Ele parece estar exausto. He looks exhausted. He looks exhausted. Ele parece estar exausto. It looks like he's exhausted. It looks like he's exhausted. Estou descansado. I'm well rested. I'm well rested. Ele parece estar descansado. He looks well rested. He looks well rested. Ele parece estar descansado. It looks like he's well rested. It looks like he's well rested. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal. Melhore seu inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço. And see you next time. E aí E aí